É que eu tinha ido pelos lados da liberdade Para fazer uma aquarela Não lembro qual era o tema Então eu estava andando Pela rua Vergueiro Por aquelas bandas lá Até encontrar alguma coisa que me seduzisse E de repente na rua Vergueiro Isso em 1972 O que eu vejo? Uma paisagem magnífica Um desenho Um motivo magnífico Que eram as obras do metrô Acho que era a estação Vergueiro As obras do metrô no começo Aquela terra vermelha A terra da Vergueiro É vermelha É linda E uns Como é que eu posso dizer? Era uma paisagem totalmente diferente para mim Porque eu ia desenhar coisa de São Paulo antigo Eu sabia que pela Vergueiro devia ter coisa antiga ainda E de repente eu vejo essa primeira que eu te mostrei Me apareceu Eu fiquei louca Eu preciso desenhar isso Mas eu não podia Não era do metrô Não tinha crachá Não tinha nada Aí tinha um caminhão da Da TELESP Fora da obra Em trabalhos E eu falei Se o senhor me permite Subir no caminhão Pode subir, dona Aí eu subi Fazer metrô Fazer metrô pra quê? Como? Como? Como eu não sei Pra quê também não sei Mas eu vou, eu vou Fazer metrô